A coroa do meu lado, controlando o Chico Paz, até o Irineu, um velho brocha, o Irineu, a desgraceira de Irineu, todo torto. Quem que é o Irineu? Seu vizinho é? Ah, ele mora lá no Taqu... Hum, vai da merda. Quem que é o Irineu? Fala do Irineu! Fala, fala! Ele morando agora, ele morando agora, ele morando agora, ele morando agora, ele morando... Desgraça, um velho, todo torto, barricudo, quem que rouba a dízimo na igreja. Não, eu juro pra você. Todo barricudão assim, com aquelas camisa furada de praia, é PC... Não é PC esquerda, desculpa. Aí quando eu tô na barriga, eu perturbo, manda cortar a árvore, eu enfio no cu a madeira do toco dele, vou dar uma pata no pé da orelha dele. Aí veio o coroa, aí o coroa meteu assim, ó. Você mudeu, Irineu, velho? Porra, desgraceira de velho, fica perturbando o meu celular. Mas por quê? Qual que foi a história? Ele fica perturbando, mandando os outros tomar no cu, falando que tá com demônio, querendo chupar o vizinho, comendo a minha mãe em dia, assim, já não. Não, meus amigos, tá ligado? Patrícia, poeta, no meu cu, vira atleta. Ah... Aí... Ah, não dá. Aí, o coroa tava do meu lado, aí eu controlando o Chico, vim sozinho, né, mãe, no meio de dois, assim, aí tinha um playboyzinho, tava com o surf, lorim do pau branco, da cabeça rota, fazia um piraquinho de morango, aí pá, aí tinha um coroa que assim, tá ligado, uma chapada, aí eu, ah, playboy aí, já perguntei, né, pedi o número dele, falei, ó, mil reais e o cozinho. Já mandei, né? Milão? Tá, cara, essa porra, aliás. É o cozinho eficiente, mano. Tá maluco. Claro, aí o coroa meteu assim, meteu assim, quando o coroa mete a cruz, o coroa tá mais perto de Deus, né, fazendo hora estranha a terra, falei, vai morrer. Aí, o cara, ah, comecei, soltei, mano, essa fumaça preta, o maluco olhando, procurando, aí eu botei o fone, comecei a ouvir música, pá, e no final caiu, mas eu tava na caixa preta, que é a única caixa. Ah, caixa preta é a única caixa preta. É a única caixa preta. Não, assim que é legal. Assim que é legal, piada, assim é massa. Olha a piada que esse cara... Eu pensei que era história séria, tô prestando a maior atenção. Eu também. Mas você fica falando, tipo... Não, é bom de vir em avião que é quarenta minutos, cinquenta é massa aí, dá pra dar uma controlada. Mas, agora, eu vou perguntar sério pra vocês, tipo assim, em qualquer ambiente, vocês não... Não, ele falou que... É tipo do fone. Eu sou o tradutor, fala. Vai, fala. Ele falou que quando ele vem em avião, ele tem que controlar muito e às vezes acaba botando o supositório no cu. Mas o que é? Não! 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 Isso. Ele tomou remédio pra vir... Controlar. Controlar porque ele quer mamar os outros do lado. Isso. É só isso. É. Pergunta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.